Galera, olha que ideia genial desse cara Fazendo uma armadilha pra pegar aves Ele começa aí, pode ver que é bem simples Fazendo uma decididazinha Ele já tem feito um buraco ali É genial, ele vai mostrar passo a passo aí como fazer Ele faz um corte nessa bola de futebol É genial a ideia desse cara Depois ele vai estar mostrando aí ela em funcionamento Ele coloca água para que a bola fique mais pesada O possacinho está tapando aquele buraco ali Depois que a ave já estiver dentro Repare só aí que ele fecha e usa uma espécie de cola É genial, muito criativo da parte desse rapaz Dá pra ver ali pessoal a estrutura Que é bem simples, ele faz com um pauzinho Só pode encontrar em qualquer lugar Veja só como é o sistema da armadilha Ele põe dois palitinhos Um palitinho que parece um palito de picolé E ali ele faz o lugar Uma passarela onde os pássaros vão ter que posar ali Vai ter que pisar ali quando ele colocar a comida As sementes que ele gosta de comer É muito interessante pessoal A pessoa pode fazer isso em qualquer lugar Ele demonstrando aí como vai ser Muito interessante pessoal E no final ele mostra o passarinho caindo É genial essa ideia Gostei muito Ele vai ali colocar algumas folhas Para disfarçar ali o ambiente E ele ter uma base para colocar as sementes Vejam só que interessante pessoal No final de tudo ele vai mostrar O passarinho caindo aí Vocês assistam até o final Que é muito interessante Vocês vão poder fazer aí também É nessa parte do vídeo Onde vai mostrar o passarinho caindo Veja que interessante pessoal Muito eficiente